Música Tem até o final do ano, Ana Castela, pronto, falei isso aí Cada um começou de um jeito, cada um veio de um gênero diferente, eu vim do rap, do rock Gostava muito de produzir por causa da era do hip hop 2000 ali e tal, queria muito fazer essa vibe E aí o pop foi vindo, o funk foi vindo, a gente é Rio de Janeiro pra caramba E resumindo, a gente foi entrando nessa cultura, também muito criado na Zona Norte, na Baixada do Rio de Janeiro Então a gente foi consumindo muito de funk, muito de pagode também E o pop foi vindo, abraçando e a gente caiu de cara, ele veio de outro, veio de onde? Eu já vim do pagode, na verdade, e com o funk, nascido na Zona Norte do Rio de Janeiro Então é impossível você não gostar e ouvir o funk e o pagode o tempo inteiro Comecei cantando pagode, escrevendo pagode, mas o coração bateu mais forte pro funk e eu acabei caindo pra cá Aí a gente tinha nossas carreirinhas ali, esse cara me descobriu no Facebook, na época, me chamou Aí falou, caraca, vamos ser... É porque eu não tinha o teu Tinder Vamos ser sócio, aí começou a Hitmaker, você já tem 7 anos Cara, Hitmaker é engraçado porque é o seguinte, quando eu era criança, tinha uma dupla de compositores que eu era muito fã Chamado Michael Sullivan e Paulo Massadas E o Michael Sullivan, ele tá no Guinness Book, ele é brasileiro, como o maior compositor da história Que mais teve sucesso, e na época eu falava, ah, os Hitmakers e tal, eram um apelido, né, de fazedor de hit E eu, sempre acreditei na lei da atração, tem uma energia aqui na toa, na cabeça Falei, ah, um dia eu vou ser Hitmaker Eu tô no Guinness Book? Não tamo Mas a gente agora fala que a gente é Hitmaker também A gente, pô, vindo do rap, do hip hop e do hip hop americano Sempre tinha o produtor falando, ah, Monseran Debi, não sei o que, não sei o que E a gente fazendo pop aqui e tal, não sei o que, pô, seria maneiro se tivesse A gente sempre teve essa ideia de querer fazer Mas a gente era meio, porque nenhuma produtora falava o nome da produtora das moças Eu não sabia que, por exemplo, Rick Bonadinho tinha feito aquela música Eu não sei se você estudasse, vestiu os créditos e tal, não sei o que Eu não falava, Rick Bonadinho Os produtores, né, não tinham essa visibilidade Aí a gente queria, doido pra fazer, mas a gente não fazia Cara, do nada foi um artista chamado Kevinho na época E ele queria, porque queria falar, isso é Hitmaker E o negócio pegou de um jeito que todo mundo queria fazer Tinha artista que chegava no estúdio, caraca, deixa eu falar Hitmaker Aí todo mundo começou a falar Foi natural Cara, é muito doido porque eu conhecia Larissa Antes dela ser Anitta Na fila de um banco, olha que doideira E a gente trocou uma ideia sobre música e tal, muitos anos atrás E anos depois a gente se encontrou de novo Ela tava com carreira, enfim, a gente foi criando mais e mais amizade Veio a Hitmaker E a gente começou a compor pra ela Quando a gente tava no estúdio gravando, se não me engano foi Combate, né Foi Do nada, ela vira pra gente e fala assim Cara, por que vocês não começam a cantar tão bem? Aí gente, não, nada a ver Poxa, imagina a gente cantando Quem gravaria com a gente? Ela, eu Aí gente, ah, peraí, então, né Se a patroa falou E aí nisso a gente começou a mandar mais músicas pra ela No final do ano passado ela pediu pra gente fazer o EP dela Que ela tava trabalhando muito, mas voltado pra gringa E queria voltar a tocar mais no Brasil E aí quando a gente fez o EP dela ela falou pra gente assim Cara, qual música vocês acham que mais vai andar? Aí gente, cara, toda a gente gosta, mas aí papai tá no coração Ela, então vocês são meu feat nessa daí Aí gente É, é isso A patroa, sendo a patroa, né? Foi assim Essa semana tem um feat nosso Que é a Hitmaker de JP Que tá no Sintonia Inclusive, um beijo pro nosso mano Tem até o final do ano o Ana Castela Pronto, falei isso aí Tem aí, tem novidades, novidades com certeza Fala galera do SBT Pop, um beijo da Hitmaker Tamo junto, um beijão, tamo junto Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto